Vai, Balantina! Calma! Não, caralho! Tá na abelha, viu? Tô vendo que tá com sargaço em cima! Tá com sargaço em cima! Largou? Largou não! Eita! Eu mori! Vai pra cá, vai pra cá a bola! Pra cá a bola! Da linha, da linha! Eu mori! Eu mori, eu mori! Eu mori! Cuidado, Balão! Eu não tenho paciência, eu já joguei ele lá na seguida! Não é nada! Não é assim não! Espera aí, Balão! Ei, bichão! Vai, Balão, lavanda! Ei, troféu! Chama, chama que resolve!